E cadê a deputada? Vamos à confusão que agita o meio político. Me dá foto da deputada estadual Tereza Brito. Tereza Brito, caçou briga com o vereador Zé Filho. Quase você chamou de Tereza Brito. É, é verdade. Quase você chama. O vereador Zé Filho, a vereadora Graça Borinho e o vereador Ítalo Barros. Os três não foram eleitos. E a vereadora foi fazer um balanço das eleições lá no grupo de WhatsApp do PV, que é o partido dela. O PV manteve a vaga na Câmara Municipal, elegendo Poliana Rocha. E aí ela disse, olha, nós fomos muito bem, tem vereadores medalhões que esbanjaram dinheiro, esbanjaram estrutura e não foram eleitos. E citou nominalmente cada um. Ela citou mesmo. Citou. Mas vamos mostrar agora o áudio. O vereador Ítalo Barros, ele era, pelo menos assim, se viu na campanha, muito apoiado pessoalmente pelo prefeito Firmino. É, pelo prefeito Firmino. O prefeito Firmino fez várias menções em reuniões dizendo, vai ser o primeiro lugar na exceleção. Aconteceu alguma coisa errada. Olha, a graça é lida do prefeito. É, a graça é lida. Pois é, a irmã dela era da SCR. A filha, a secretária da juventude, a feminina. Exatamente, os três braços direitos. O Ítalo Barros é filho de Barros Júnior, né? É. Que foi vereador, já foi presidente da Câmara, né? É verdade. É, tá certo. Vamos ouvir a deputada Tereza Brito. Vejo que nós fomos vitoriosos porque nós não tínhamos máquina pública, nós não tínhamos poder econômico e conseguimos manter nossa vaga na Câmara Municipal. Não ampliamos, mas conseguimos manter, principalmente num cenário onde nós vimos aí gente gastando dinheiro absurdos e medalhões como Graça Amorim, como Ítalo Barros, que estavam aí esbanjando mesmo cargos que tinham e dinheiro, buscando fazer terror mesmo na política. Zé Filho e outros mais que não conseguiram. Nós conseguimos manter nossa vaga, nós conseguimos a eleição da nossa vereadora. Esse zap zap tem dado em cabeça de gente. Vai dar, que a Graça Amorim vai interpelar o judiciário. Vai? Porque as acusações também são sérias, né? É, medalhões, dinheiro. Usou a máquina pública. Usou a máquina pública, dinheiro, cargos. É, meu amigo. E lembrando também, né? Residuais da campanha. Lembrando, Antônio, que a Graça, no caso, o vereador é Graça, foi muito bem votada, né? É uma expressão grande, ela teve muitos votos, né? Só que a gente sabe como é que funciona, a questão partidária. É, dos três aí, o mais votado foi o Zé Filho. Coeficiente, eleitoral, as coisas. Dos três, o mais votado foi o vereador Zé Filho, né? Dos três foi o vereador Zé Filho, né? O PSL não conseguiu o Graça Amorim no progressista, ela era do PMB, Antônio, um partido muito pequeno e foi para o progressista. Ela obteve também uma votação grande, mas não foi eleita. Pelo Barros também, ele se elegeu pelo PTC e foi para o PSL. Eu, particularmente, me surpreendi muito com a votação da Graça Amorim. Graça Amorim, eu já me lembro aqui, é porque essa eleição, Tony, para a vereadora na capital, eu acho que tinham muitos bons candidatos. Então, acabou que realmente dividiu bem. Fracionou. Exato, fracionou. Esparriou mesmo. Exatamente. Eu me lembro que da Graça Amorim aqui, já com votação de mais de 7 mil votos. Pois é. Entendeu? Lá naquelas apostas, Tony, que nós mostrávamos aqui da Câmara, ela era em segundo lugar, depois de Jeová, todo mundo apostava nela.